O encontro de velhos amigos, Oswaldinho da Cuica, aqui com seu pandeiro, e Nelson Primo. No cavaco, Oswaldinho MPB acompanha esses dois integrantes da velha guarda do samba paulistano. A gente pode interromper? Já estamos interrompendo. Para lembrar dos antigos carnavais. E a gente está com pessoas aqui que podem falar isso para a gente. Seu Oswaldinho da Cuica, conhecidíssimo na Vaivai, um dos fundadores, né, seu Oswaldinho? Não, não é de compositores. E aqui eu estou com o seu Nelson Primo, que é da camisa verde e branco, desde? Desde 1953. Simplesmente, eu fui tudo no camisa verde, porque minha vida foi camisa verde. Eu comecei em 55, como engraxate nos cordões, lá em Tucuruvi. Eram garotos do Tucuruvi. Eu fiz o primeiro samba em 58, com Nelson Gaia, meu parceiro. Minha gente, quem vem lá, escuta-se a bateria daqui. Ê, 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 já vi, são os garotos do Tucuruvi. Naquele tempo não havia samba em redo, era samba exaltação em São Paulo. Levanta a sacola, voeita, bola por cima. Os dois já pularam muitos carnavais, antes mesmo das escolas de samba se tornarem as grandes estrelas da festa. O carnaval de rua, ele tinha uma manifestação diferenciada do Rio de Janeiro. Era uma corte nos moldes imperiais, rei, rainha, baliza, vinha a rumbeira na frente da bateria, não era rainha de bateria. E saía cantando marchas, marchas sambadas e samba. Agora que eu quero ver você chorar. Mesmo com o crescimento das escolas paulistanas, o carnaval de São Paulo só foi oficializado mesmo em 1968. O prefeito Faria Lima inaugurou o evento da Avenida São João, que passou a ser na Avenida Tiradentes em 77 e no Sambódromo em 91. Eu acho que a gente poderia caminhar por aí, quem sabe. Eu convidaria até o seu Nelson pra gente caminhar pela São João, pra relembrar os carnavais da São João. Pode ser, seu Nelson? Pode. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o seu Oswaldinho pra Tiradentes, que também foi um local de São Paulo importante pros desfiles. São João e Duque de Caxias, onde tudo aconteceu, é isso, Nelson? Exatamente. Eu tenho grandes lembranças da Avenida São João, porque o desfile antigamente era que começava aqui na São João com o Duque de Caxias e ia até o Correio. Olha, chegamos aqui, é a Avenida Tiradentes. E o seu Oswaldinho tava me contando que o desfile terminava aqui, né? Nesse lugar aqui, perto do que hoje é a Piracoteca do Estado, né, seu Oswaldinho? É, aqui era o momento final, a coronometragem ficava aqui, mais ou menos, e terminava o desfile aqui. Imagino, aqui, papi, aqui, devia morar muita gente e tal, o pessoal ficava aqui nas janelas? Ah, sim, todos os prédios, quem morava em prédios, abria a janela pra ver, porque era um desfile bonito, era toda a escola que tinha que passar por aqui, era o trajeto das escolas. Em 82, o Vai Vai desfilou de manhã, comeu samba, o Uruanê. E a gente veio de espelho, todo dourado, o sol nascendo, aquilo reluzindo, aquilo é uma poesia que não tem palavras. Vamos lá pro sambódromo do Anhembi, encontrar de novo com Oswaldinho pra gente encerrar a matéria? Vamos! Olha quem tá aí! E aí! Fim do passeio, hein? Chegamos aqui no sambódromo do Anhembi. Claro, um sambódromo que desde 1991 é o palco do samba de São Paulo. Nelson, o que significa você estar aqui? Anhembi pra mim significa alegria, aqui é o único lugar que o calo não dói e o sapato não tá apertado. E carnaval pro senhor significa o que, seu Oswaldinho? É, pra mim, é um sopro de vida. É sempre um ano, uma emoção a mais. Então temos mais emoção esse ano. Muito, muito mais. Tudo conosco é noite agora, chão na violência, São Paulo, né? O Rio de Palavar, fez o ano, é um engano, o show vai começar. É o dia, boa noite. Tchau, tchau